Hoje nós vamos invadir o prédio mais... Hoje não, para de mijar, cara. O cara tá... Hoje nós vamos invadir. Mostra aí pra eles, Bruno. Mostra pra ver? Tá. Mano... Ó, velho, você tá mijando, tá caindo de mim, mano. Não, não, sai fora, gente. Sai fora. Rapaziada, esse é o prédio da minha cidade que tá abandonada há mais tempo. Muito assustador. Tem história aí de artigo e não posso falar os nomes, não. Mas hoje nós vamos entrar pra ver o que você pega. Nós estamos de boa, sem nada pra fazer. Então, bora. Kitzinho preparado. Lá dentro eu mostro pra vocês o que eu trouxe. E eu trouxe com vocês... Janzinho, mijão. Mijão. Vitinho. Ui. E o Bruno, que tá atrás das câmeras. E Deus, né? Porque nós vamos precisar muito de Deus. Porque olha isso aqui, viado. Então, vambora. O pãozinho, né? Vamos. O Jean, o Jean tá atrás de você, já? Tá pra derrubar. Vou acertar aqui. Rapaziada, eu tô em cima do muro já. Vem, menino, Jay. Bora, Jay. O Jean é um parkureiro demais. Pula. Consegue? Vai. O que tá saindo, já? É a mesma coisa. Pode pular? Não, Jay. Brunão, cagão. E Vitinho, cagão. Não vieram. Quem veio foi só eu e o Jean. Vai, o Jean. Tem que falar baixo, né? Que isso, mano? Nossa, muita coisa aí. Caraca, velho. Tênis, amor. Tem alguém aqui, com certeza. Escuta aí, barulho. Pelo, pera, 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 pera. O que que é, o que que é, o que que é, o que que é? Tinha gente? Tinha gente lá. Eles falaram de vocês? Boa. Mano, você escutou barulho? Escuta aí, gente. Não, você escutou? Escuta aí. Mano, esse negócio é o seguinte. 10 mil likes, nós voltando, faz um vídeo, vamos fazer qualquer merda pela cidade. Ô, mano, velho. Mas e aí que eles falaram de vocês? Não, só escutei um passo. Ô, mano, mas tem esse vídeo no meu canal, você tá ligado, né? Tem? Tem. Eu entrei lá. Nossa, sério? Duvido. Quantas pessoas? Só eu e um amigo meu. Duvido. Juro. Sério? Você tava com a... Não, só com o skate. Tem coragem de voltar? Ué, isso aqui correu. Você que correu, mano. Boa, gente. Se eu não tivesse isso aí pra subir, eu ia entrar, eu vou conversar lá agora. Entrava assim. Entrava, viado. Então vamos achar a tua entrada, então, Jean? Vamos, vamos. Então vamos, vamos. Agora a gente não vai subir agora. O Brunão veio, o Vitinho veio, todo mundo veio. Tá indo na frente, mas você tá acabando a frente. É, mas você tem que ir na frente, viado. Ô, Vitinho, você fica irresponsável pelas costas, né? Olha, eu estou cagado de olho. Cuidado que ele pode cair, viu, viado, ali. Tem um buraco. É, cuidado. Porque ele não te aguenta, não. Alô? Tem um monte de coisa lá. Tem um monte de coisa ali, viu. A garagem não é muito. Entulho, tá cheio de empurro, viu. Tá. Isso aqui é a garagem, viado. Isso aqui é a garagem. Olha a entrada ali da garagem. E aí, eu vou matar o chão. Eu trouxe um kit de sobrevivência aqui, caso a gente precise. E eu vou mostrar pra vocês agora, que é vejando. Então eu cheguei. Você não vai mijar de novo, né, Vi? Não, eu vou mostrar aqui nesse quartinho. Isso aqui é a garagem, mano. Olha lá, tem a entrada da garagem ali. Não tem nada, não. Bom, eu vou mostrar aqui no kit. Vou mostrar no kit de coco e tal. Na verdade, você está fedendo, tá fedendo demais. Caralho, ele lá mostrou. Oi, Diante, você não estava querendo cagar? Não. Ô, mano, deixa eu mostrar o meu kit de sobrevivência aqui. Você falou pra trazer arma, não falou? Não. Pois, toma, então. Deixa alguém aparecer, que o Bruno agora virou o John Wick. Beleza, quer segurar? Minha pistola? É. Quer segurar minha pistola? Sai, pô. Segunda coisa, Bruno, o que você acha que eu trouxe? Ah, mano, eu acho que eu trouxe... Um explode com fence. Por quê, velho? Uai, mano, caso a gente precise assustar alguém, só explode rapidão. Ela vai achar que é tiro e sai correr. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você acha que já deixa deslacrado, então? Ah, vai puxar. Pronto, você vai gostar. Oi, meu irmão. Eu sou tão merda, mas eu assisto em todos. Segunda coisa, o Vitinho, eu acho que o Vitinho tá precisando de uma arma pra se proteger. Tá, velho. Tá, não tá? Que que eu mando, mano? A preciosa, maravilhosa. Oh, você pode socar todo mundo agora. Esse aqui, vou botar lá no outro, deixa eu te dou as ondas, tá bom? Esse aqui eu protejo o nosso tranquilo. É, mano. Esse aqui é essa pilastra. Esse aqui é esse pilastra, faz. Próxima coisa que eu trouxe, fita. Pra quê? Pra casa infinita. Você quer prender quem, viado? Ah, o Jeanzinho. Mas amarra ele aqui nessa pilastra e vai embora. Vamos fazer um negócio, então, pra tirar de presente? Você vai ficar dez vezes mais poderoso? Aqui, ó. Vou deixar o Jean poderoso agora. Preparado, mano? Então, faz isso aqui. Vamos ver aqui. Quer ver? É. Vai ficar poderoso? Agora sim, hein, velho. Só falta o Lex Luthor agora. Não, mas agora é cedo, mano. Se a gente precisa mesmo de uma pessoa que possa proteger a gente aqui, sabe quem é essa pessoa, mano? Quem? Lionel Messi. Para finalizar meu kitzinho, dois, três, se aparecer alguém pedindo dinheiro, nós não vamos dar, né? Porque nós vamos falar, não tem. Melhor da dívida. Melhor da dívida. Melhor da dívida. Então, vou subir para a cobertura agora. Bora, Matheus. Caraca, tá muito assustado, né? É com cheiro de fumaça. Tá fazendo uma fogueira aqui, ó. Melhor da dívida. 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 Eu senti que tinha. Oi? Eu vou tirar de bola. Ah, foi mal você. Eu assustei. Não, foi mal. Desculpa, hein. Nessa hora o cara que tava gritando com a gente dentro do prédio apareceu e começou a conversar com a gente Ele falou que era de boa da gente subir lá em cima, mas lógico que a gente não foi, que a gente tava morrendo de medo E aí ele pediu comida e como a gente é uma boa pessoa, a gente decidiu ir lá comprar comida pro cara e jogar pra ele Segue a cena Ô Mar Oi, pessoal, vou aí Opa, não, eu vou jogar aqui O Bruno cagando de medo, eu não vou ficar perto Aí eu posso pegar uma parada só, pode chegar lá pra cá? Prazer, valeu Pode colocar o cara aqui dentro, vai Valeu, aí, você já pensou um senso aí? Vai fogando, valeu Mano, eu mandei uma comida pro cara que ela ficou felizão Mano, eu morri de medo de ter uma escutada Mano, eu fiquei cagando Eu não liguei pra nada, eu só saí correndo na frente de todo mundo Eu só olhava a escada e descia a escada e fui pulando legal Não, eu fiquei com muito cagado Mano, foi muito bom 20 mil likes, a gente explora qualquer outro lugar Que vocês comentarem aqui embaixo Não esqueça, toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal Que horas, Jay? 7h30 7h, véi, vacilão 7, mano, 7, mano, é simples gravar Dei um pede pra galera deixar o like Se inscrever no canal Ativa o sininho de notificação Ai, ai, filha da... Valeu, falou e fui Ativa o sininho de notificações 8aren 1000 100 700 Data 1 100 100